Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Suzana e hoje eu trago um vídeo de como cortar, rechear e prensar uma massa, tá? Então aqui eu tenho uma massa de 20 centímetros, metindo mais ou menos 8 de altura. Vou fazer 3 discos, vai ser com 2 recheios e 3 massas, tá? Então primeiro eu retiro aqui, que é o nosso papel manteiga, tá? Aqui agora eu faço uma marcação. Então aqui, acabou, tá? Então agora a gente vai cortar e vamos fazendo uma marcação assim, ó, até eu encontrar onde eu comecei, tá? Ó, encontramos. E agora eu vou levando a faca mais adentro, tá? Assim a gente vai cortando, tá? Enquanto isso, você já se inscreva em nosso canal, também deixa o joinha no nosso vídeo, tá? Deixo também na descrição o link da massa que eu uso, tá? Olha que massa linda, gente, tá? Vou fazer mais um outro disco. Pronto, gente, ó. Tá? Temos um outro corte. Eu, Suzana, gosto de tirar essa parte aqui, tá? Que fica dentro do bolo, ok? Quiser deixar, pode deixar. Não interfere em nada. Mas eu gosto pra ficar mais... Fica a massa clarinha, né? Então eu tiro toda essa capa aqui. Ó, a gente vai tirando tudo assim, tá? Opa! Ficou tortinho ali. Pronto. Essa a gente descarta. Olha, gente, que massa linda. E vocês viram como ela não esfarela muito? Tá? Daí, aqui, ó. Tô com a forma. Peguei esses plásticos que a gente compra pra embalar alimentos. Abri ele e forrei toda a nossa forma, tá? Aqui está meu recheio. Fiz essa divisão aqui, porque são duas camadas de recheio. Daí eu sei mais ou menos o tanto que eu tô usando em cada camada. Pra calda, leite condensado e água. Dois dedos de leite condensado. Completa o restante com água filtrada ou fervida, tá? Então vamos começar. Olha, gente, sempre primeiro essa camada, que é o do fundo da forma. Que ela vai ficar aqui nesse fundo. Que depois, quando a gente virar o nosso bolo pra confeitar, vai ser a parte que vai ficar em cima, tá? Ó. Pra gente regar o bolo, faço assim. Fiz uma vez assim, né? Agora, fazendo assim, eu tenho certeza que o meu bolo tá todo bem molhado, tá? Tá molhado por inteiro. Agora, nós vamos rechear. Olha, tá vendo essa parte que eu fiz essa divisão aqui? Então, essa parte aqui eu vou usar na primeira camada do meu recheio, tá? É bem tranquilo. E daí, eu sei que eu tô deixando as duas camadas de recheio com a mesma quantidade. Eu fazendo essa divisão assim, tá, gente? Agora, a gente volta aqui alisando, tá? Vamos espalhando pra ela forrar toda a nossa forma. Gente, eu deixo na descrição do vídeo o link da minha massa. Eu também tenho a playlist aí que eu tô fazendo, colocando as massas, tá? A medida da receita, pra recheio, pra esse tamanho de forma 20, duas caixinhas de leite condensado com duas de creme de leite, tá? Fica um bolo bem recheado. Eu deixo tudo pra vocês. Ó. Agora, nós vamos ao nosso outro disco de massa. Vamos colocando e ajeitando aqui, né? Assim, ó. Dá uma apertadinha pra ajeitar bem, arrumar o plástico. Só vou completar minha bisnaga com a calda. Pronto, gente. Vamos molhar, tá? A outra coisa, gente, esse recheio que eu fiz, é... Foi um beijinho, tá? Vamos molhando bem. Ninguém gosta de bolo seco, né? Agora, coloco a outra parte. Ô, gente, vocês viram como é bom cortar aquela parte de cima do bolo, aquela parte escurinha? E daí o bolo, ó, no recheio claro, né? Branquinho. E com aquela parte tirada, né? Aí fica um bolo bem... Uma fatia bem... Bem suculenta, bem... De comer com os olhos, né? Que agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, tá? Que agora a gente vai espalhando o nosso recheio por toda a nossa massa. E essa massa, ela é bem estruturada. Serve pra bolos jandar, pasta americana, tá? Ó, daí fica duas camadas de recheio e uma camada de massa. Agora eu vou puxar aqui o plástico. Só tomar cuidado pro plástico não entrar no meio do recheio. Agora a gente vai colocar outra camada de massa. Outra coisa pra falar pra vocês, gente, eu não uso recheio à base de amido. Só uso a base de brigadeiro, leite condensado, tá? Só se caso for fazer um creme belga, né? Daí vou ter que usar o amido. Gente, abasteci minha bisnaga. Agora vamos continuar molhando o nosso bolo. Da mesma forma que eu molhei. Como eu já molhei dois dias que vocês viram, esse vou molhar depois eu volto com vocês. Pronto, gente, agora fazemos assim, ó. Cobrimos todo o nosso bolo pra não ficar nenhuma parte assim, ó. Sem cobrir, que ele vai ressecar na geladeira, tá? O ideal agora é a gente colocar uma sacola aqui por cima, tá? Eu depois eu vou pegar uma sacola. Sacola sem uso. Sem uso, tá, gente? Ou um plástico aqui, eu tenho que eu compro sacolas pra mim colocar em cima dos bolos. Veste aqui, ou outro pacotinho desse, veste e ele vai pra geladeira. O mínimo de quatro a seis horas. Eu gosto de montar de um dia pro outro, tá? Gente, vocês viram? Olha, não se esfarela essa massa. Fica bem firme, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Pra você que ficou tendo até o final do vídeo, muito obrigada pela companhia. Deixe seu joinha, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!